Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente vai resolver mais uma questão dessa prova. Se você não viu as anteriores, é só clicar nessa letra aí que a playlist está ficando completa. Caso você esteja vendo essa resolução mais pra frente, a playlist já está completa. Então, pra você não perder mais nenhuma questão estando ou não completa a playlist, inscreva-se aqui no canal, ativa as notificações e toda vez que tiver vídeo novo você vai ser avisado e vai poder estudar comigo. Inclusive, tem acontecido algumas aulas online aqui no canal Matemáticas. Ativa as notificações, assim você vai ficar sabendo. As listas são disponibilizadas antecipadamente, você faz os exercícios e corrige comigo tirando suas dúvidas. Tem muita gente que está curtindo bastante essa ideia e eu tenho certeza que você também vai gostar. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas, onde tem muito conteúdo legal pra você estudar também. Então, falta de opção pra você estudar aqui comigo, não é. Beleza? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Mais uma questão sobre equação do primeiro grau, onde a gente tem que tirar do português e passar para o Matemáticas para que a gente consiga resolver. Na verdade, todas as questões são assim, mas em particular as questões que são de equação do primeiro grau vem tudo numa frase, tudo explicando bonitinho. A gente tem que tirar do português e passar para o Matemáticas, como eu falei, pra que a gente consiga fazer as contas, beleza? Então vamos já resolver a questão. Pedrinho pedirá certo valor de mesada para seu pai, de tal forma que, juntando o valor recebido durante quatro meses, já vamos separar isso aqui, ó. Possa comprar um jogo de cem reais, então ele vai comprar um jogo de cem reais e dando metade do valor restante para seu irmão, então ele ainda, com esse valor que ele juntou durante quatro meses, vai comprar o jogo, vai dar metade do valor que restou para o seu irmão, ainda por cima vai sobrar duzentos reais. E aí ele vem com a pergunta do problema, né? O valor que Pedrinho deverá pedir de mesada para seu pai, então o valor, vamos separar aqui, o valor que Pedrinho deverá pedir de mesada para seu pai, então será de quanto? Já está separada a pergunta do problema, agora vamos separar os dados que ele deu, né? Então vai ser o seguinte, aqui na primeira frase está escrito assim, ó, juntando o valor recebido durante quatro meses, então o Pedrinho vai juntar quatro meses de um valor que a gente não sabe, que a gente quer descobrir, e esse valor vai ser distribuído de tal forma que possa comprar um jogo de cem reais, então o valor está aqui, ó, de cem reais, que é o jogo que custa cem reais, ele também falou a outra parcela da divisão aí, e ele vai dar metade do valor restante para o seu irmão, então vou colocar aqui, irmão, vai receber quanto? Presta atenção que ele falou o seguinte, é metade do valor restante, então vamos ressaltar isso, ó, metade do valor restante, a gente não tem o valor dessas quatro parcelas do valor que o pai do Pedrinho vai dar para ele nessa mesada, porém, ele já gastou cem reais desse valor que ele ganhou no jogo, então vai sobrar quanto? 4V menos cem, que é o do jogo, só que ele não vai dar tudo isso para o irmão dele, ele vai dar quanto? Vai dar metade do valor que está aqui, então a gente vai pegar esse valor aqui, ó, de 4V sobre cem, e dividir por dois, esse é o valor que ele vai dar para o irmão dele. Continuando, porque ainda vai quanto sobrar no bolso do Pedrinho? Sobrem-lhe ainda duzentos reais, então o Pedrinho ainda tem uma mesada boa aí, que ele comprou um jogo, deu metade do valor que sobrou para o irmão, e ainda por cima, restou quanto? Então sobrou, restou, né? Duzentos reais. Certo, a gente tem todas as, todo o enunciado aqui, e aí ele fala assim, ó, a pergunta do problema é essa, o valor que Pedrinho deverá pedir de mesada, então é isso aqui, ó, a pergunta do problema é a letra V que a gente precisa descobrir. Descobrindo a letra V, a gente já sabe qual é o gabarito e vem aqui assinar lá. A ideia é a seguinte, depois que a gente equacionou tudo bonitinho aí, você concorda comigo que se a gente juntar o valor do jogo mais o que ele deu por mão dele, mais o que restou, é o valor da mesada. Ou melhor, é o valor desses quatro meses do valor que o pai dele vai dar para ele, que a gente adotou como letra V, é o valor. Então esse quatro aqui são os meses que ele vai juntar. Quatro meses. Agora é só substituir os valores, ó, o valor do jogo é cem reais, mais o valor que ele deu por mão dele, a gente já viu ali, que é quatro V menos cem dividido por dois, então é só colocar aqui. Mais o que restou, que é duzentos reais, e isso tudo é igual ao valor de quatro meses do valor que ele recebeu do pai dele. Bom, agora vamos organizar toda essa bagunça aqui para a gente começar a fazer as contas. Como que a gente vai fazer isso? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Mas antes a gente consegue fazer uma simplificação disso aqui, ó. Por quê? A gente consegue simplificar esse dois com esse quatro e esse dois também com esse cem. Pode ser o seguinte, que isso tenha soado estranho em simplificar um cara embaixo com os dois de cima. Eu vou fazer só uma passagem para você entender como é que a gente chega nesse valor, tá bom? Como que a gente enxerga. Caso não dê para enxergar, não tem problema, é só você fazer como eu sempre ensinei. Mas eu estou te ensinando um pulo do gato para que você consiga ir um pouco mais rápido com as contas. Essas simplificações, divisões, a parte de matemática básica, dá uma olhada no meu curso que é só clicar nessa letra aí que você vai aprender essas ideias e não vai se perder quando tiver esse tipo de coisa, certo? Então, bora continuar para a questão. Então, antes de tudo, deixa eu te mostrar de onde apareceu isso. Foi assim, ó. Cem continua aí. E esse mais, esse 4v menos cem, é a mesma coisa que isso aqui, ó. 4v sobre dois mais, ou melhor, menos, né? Cem sobre dois. Por quê? A gente separou, ó. 4v sobre dois menos cem sobre dois. Se você juntar esses dois caras aqui, ó, ele volta para cá. Então, a ideia daqui para cá é a mesma coisa se você voltar e fizer essa soma. Só essa parte aqui, tá bom? Só essa ideia. Bom, dito isso, a gente vai continuar fazendo as contas do mesmo jeito. Então, vai ficar mais 200 igual a 4v. Agora, aqui fica simples, né? A gente vem aqui, ó, simplifica por dois, por dois, que vai dar um e dois. E aqui simplifica, ou então faz a conta. Cem dividido por dois vai dar cinquenta, então dá um e cinquenta aqui. Então, lembra que eu falei que daria para simplificar esse cara aqui embaixo? Mas só dá para fazer isso porque todos os números são pares e divisíveis por dois. Vamos continuar aí. Vai ficar cem mais doisv, que é o que sobrou, dividido por um, menos cinquenta dividido por um, que dá cinquenta, mais duzentos, igual a quatrov. Agora sim, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar aqui, ó, mais doisv. Esse mais quatrov vai passar para o outro lado negativo, então vai ficar menos quatrov, igual a... Todos esses caras estão aqui, vão lá para o lado direito com sinal trocado. Então, ó, esse cem que está positivo vai negativo, menos cem. Esse cinquenta que está negativo vai positivo, mais cinquenta. E esse duzentos que está positivo vai negativo. Você poderia já até fazer essas contas aí antes de fazer isso. Então, vamos continuar, ó. Mais doisv com menos quatrov vai dar menos doisv. Menos cem com menos duzentos vai dar menos trezentos. Com mais cinquenta, então vai dar menos duzentos e cinquenta. Beleza, esse dois que está multiplicando, ou melhor, esse menos dois que está multiplicando vai passar dividindo, ou então você pode multiplicar tudo isso aqui por menos um, que dá no mesmo. Mas também funciona desse jeito, ó. V é igual a menos duzentos e cinquenta dividido por menos dois. Essa continha aí, ó, menos com menos já vai dar mais, e duzentos e cinquenta dividido por dois vai dar cento e vinte e cinco. Então cento e vinte e cinco reais é o valor mensal que o pai do Pedrinho vai dar de mesada pra ele. E ele juntando esses quatro meses vai dar pra fazer isso. Vai dar pra comprar um jogo de cem reais. Vai dar pra dar metade do valor que sobrou e dividir por dois pro irmão, e ainda por cima vai restar duzentos reais. Mas a pergunta do problema é a letra V, e a letra V a gente encontra aí, ó, de cento e vinte e cinco na letra D. Tá aqui resolvido esse problema. Então se você se perdeu em algum lugar, só voltar o vídeo, vai anotar devagarzinho que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você se perdeu nas simplificações, dá uma olhada no meu curso que eu tenho certeza que você vai conseguir entender e não vai se perder mais e vai ter certeza que você vai ter agilidade pra resolver os problemas, beleza? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar as próximas postagens e as aulas ao vivo, que são bem legais, você vai dar um salto de qualidade bem legal nos seus estudos. Divulgar pros amigos, dá aquele like aí, porque ajuda bastante o Matemadicas a atingir mais pessoas e ensinar matemática e o raciocínio lógico de uma forma muito tranquila. Então, bora pra próxima questão. Muito obrigado e tchau!